E aí pessoal Naruto na área e hoje galera o vídeo vai ser o ninja da faca de ouro episódio sei lá quantos porque já foi um monte E galera eu tô aqui nesse mapa acho que é a primeira vez que ele tá caindo na série galera que é o mapa turbine se eu não me engano é esse mesmo E eu acho que esse mapa não é muito ideal pra quem joga de faca tipo eu mas ele caiu vamos tentar né fazer o que Ó tem um Josnei ali galera eu vou pegar no machadinho Oh meu Deus pula Não Aqui tá aqui Nossa do meu time cara Droga 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 Eu perdi tudo isso de tempo pra vir aqui matar o cara do meu time Ah tá aqui galera meu machadinho tá aqui beleza achei que não tinha trazido ele Tinha vindo pra batalha sem meu fiel companheiro mas não ele está aqui comigo Ah vamos vir pra cá Ah lá em cima galera Uh aqui vamos pegar vamos pegar Droga isso pegamos galera o primeiro foi pro saco foi pro vinagre Oh droga Valeu time Belo apoio vocês me deram aqui agora Droga Droga Na verdade eu dei facada no pé dele não sei como que ele morreu cara se ele fosse aquele O carinha do troia lá que eu esqueci o nome Aquiles não é Aquiles o nome dele é Aquiles Acho que é Aquiles Ele tinha morrido galera porque no calcanhar tinha dado Sei lá Uh Ah meu Ah meu Por que esse cara não morre velho Deixa eu amolar a faca aqui eu acho que eu esqueci de amolar a faca galera Beleza agora tá bem amoladinha Ó o machadinho fazendo a primeira vítima droga machadinha assim você me decepciona Uh valeu Acho que foi no calcanhar de novo só pra descontar E perdi meu machado cara Ah galera tem uma Uma notícia pra falar pra vocês também é que eu consegui uma placa pra capturar Gameplay de Uhuhuhu Uhuhuhu Corre Naruto Corre Naruto Tem um cara atrás Naruto Droga Naruto Cara nem pra usar um juto de ficar invisível aqui É eu finalmente consegui uma placa de capturar consoles galera E vou conseguir fazer gameplay de consoles obviamente né Mas Então finalmente eu vou poder trazer jogos Ah Gears of War Gold of War Naruto né O jogo que vocês quiserem galera Ou que eu tiver a fim de gravar Toma Lame minha faca aí Eu vou trazer droga Tem um carinha ali tem um carinha ali tem um carinha ali tem um carinha ali Não Explore 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 Meu Deus do céu não explodiu Ah mas também eu fiquei na frente do cara né Eu sou muito animal Por que que esse cara tá parado velho Então galera Provavelmente daqui Não sei quando esse vídeo vai tá no ar mas Pode ser que eu já esteja com a placa ou não Ela demora 10 dias pra chegar galera E hoje é uma Quinta-feira dia 28 Se eu não me engano É acho que é isso galera Então 10 dias Eu não sei o vídeo O dia que esse vídeo vai pro ar Mas eu acho que ele vai Quando eu colocar esse vídeo A placa ainda não vai ter chegado galera Mas pelo menos vocês já estão avisados E eu acho que eu vou estrear ela Trazendo um gameplay de Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Mas eu não tenho certeza Mas tá bom Já deu o recado Vamos voltar ao gameplay Uh peraí Tem um carinha aqui galera Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Pelo Deus do céu Pelo Deus do céu O que que é isso Ô louco faca Mata o cara Ah Jesus do meu hotel Nossa Que que foi isso velho O cara tava Tunado no cogumelo maluco Ali não morria Na minha faca Vamos vir pra cima galera Vamos vir pra cima Deixa eu dar a volta aqui Sempre tem uns carinha que vem por aqui Eu acho A gente pega meio que desprevenido Vamos ficar perto desse cigarro gigante aqui 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 Rasengan Beleza Peguei mais um Falta só três galera Três a gente pega uma medalha Ó morreu um cara do meu time aqui embaixo Espero que não tenha ninguém aqui Pelo amor de Deus não Ah droga Aqui Tem um cara atrás de mim Eu preciso matar esse rápido e virar pra trás Corre Naruto Corre Naruto Usa os justos aí Isso Naruto Obrigado Naruto Ah explode Isso Ah como isso cara Eu não devo correr na frente Eu corro na direção do cara Cara eu sou muito burro 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 Ah meu Deus do céu Voltei do zero Toma Primeiro peguei um Hihi Beleza galera Falta quatro Se eu pegar uma medalha nesse vídeo Eu já fico feliz Uma Uma Só uma 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 Aqui o machadinho lá embaixo Vai machado Droga machado Você tá fraco hoje Hoje o meu machado Não quer matar galera Já matou muito no episódio passado Hoje ele tá de férias Vai Naruto Um dois três Um dois três Vai Naruto Corre Naruto Corre Naruto Isso Beleza Três Só três galera Tem um aqui Ah meu Deus Mataram Tô com medo de subir aqui E dar de cara com cara Então vou jogar minha granadinha E agora eu vou Agora eu vou Sem medo Vai vamos ruxar galera Vamos ruxar Ah tem um maluco do nosso lado aqui Deixa ele na frente Ah tem dois Beleza É meu seu grança Eu contratei eles galera Pra vir atrás de mim Ah tem um vindo de lá Droga Como é que eu vou pegar esse cara Tá Não deu pra pegar Vamos dar o fora daqui Rapidamente rápido Tem um vindo por aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mata meu amigo Mata meu amigo Mas não mata não Ah Não acredito Que tinha uma bet Filha puta Aqui Cara Que Droga Ai 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 Acho que eu já cheguei A terceira vez Que eu chego perto do Faltando um Dois só E morro Foi uma coisa inútil Tipo essa bet Como eu odeio a bet Bet maldita Aqui Olha o naipe do carro Que eu fui me esconder Cara O carro deve estar mais podre Que sei lá o que Então É um pirulito Atravessável Esse carro Aqui dentro Galera Deve ter um Nossa Eu me ceguei Uhul Eu sou gênio Beleza Não tenho nada Nada aqui Deixa eu passar Pelo buraquinho Meu mouse Quebrou Galera Então eu estou usando O mouse Meio tosqueiro Aqui Improvisado Mas está dando Para o gasto Na verdade Eu fiz ele quebrar Porque eu dei Umas porradinhas Nele Galera E ele acabou Quebrando Beleza Esse sniper Aqui Já virou Meu freguês Também Deve ter Um carinha Aqui Galera Não é possível Tem 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 Hadouken Na sua cabeça Olha que bet Maldita Ainda bem Que sumiu Ah Droga De Doze Cara Tem que ser Um cara De doze Mano Eu vou me vingar Eu vou me vingar Galera Eu vou subir Lá E eu vou me vingar Venha no machadinho Venha no machadinho Droga Machado Droga Machado Caramba 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 Não vai matar Meu amigo Não Maluco Dolphin Dive Ah droga Eu não pulei até aqui embaixo Aqui galera Deve ter aqui Tem um ali Tem um ali Ele me viu É sniper Vou dar fora Agora saca só galera Como eu sou ninja Eu vou correr só desviando Ah Meu Deus O cara também tem doze Eu não acredito Sniper maldito De uma doze Cara Onze barra nove Pelo menos tá positivo Menos mal Ó Morreu um tiozão Do nosso time aqui Ah machado Você tá uma merdinha hoje também Machado Agora eu pego Ah Só porque mataram ele antes Eu sei que vocês perceberam Mas ao invés de eu dar a facada Eu toquei pra ganada Daí eu tomei no zóio Faz parte Tá Ah Acabou galera Meu time perdeu E eu fiquei com um Positivo Vamos ver quem levou aqui o Khan Foi Ah foi o travado Olha o cara nem quis matar o travado Ah não O travado é do time dele Ah é O travado é do time dele Ter Mike Gamer T-Mike Gamer T-Mike Gamer Hum Onze barra dez É ruim Deixa eu ver galera Acho que não galera Eu vou cortar aqui Quando voltar Quando começar outra partida Eu volto Torcendo pra que não seja Turbine Deia ser plaza Plaza foi o que me deu sorte Até agora Então já volto Beleza galera Voltei pra mais um mapa inédito Na série Que é o cargo Esse aqui a gente também Não tinha ido ainda Na fase da faca Eu já morri muito aqui Mas não Somente com a faca Do modo ninja Fujidex aqui galera Eu acho que esse mapa Também não é muito bom Pra mim Mas vou tentar Vou pegar pelo menos Uma medalha aqui Senão eu não me chamo Naruto Ah tá Deixa eu ver Aqui sempre tem um cara Correndo Uhuhu Beleza machadinho Primeira vítima No machadinho Ah não acredito Que me deu erro No jogo Cara Ah beleza Obrigado Treyarch Eu te adoro Galera Já volto Galera Voltei Finalmente a dona Steam Deixou eu jogar Tive que sair Reiniciar ela Pra poder voltar Porque ela não queria Logar de jeito nenhum Mas tá bom galera Voltamos Pelo menos Eu consegui matar alguém No machadinho E gravar Ai meu Deus do céu Matei 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 Obrigado senhor Puta como eu queria pegar Uns três caras de costa Aqui agora E dar facada No pescoço deles Deixa eu Correr da faca Ai tem um cara ali dentro Galera Aqui ó Ai meu Deus Maldito pulador O cara parece um canguru Pula já Me atirando Até nos cabeças Eu nem sei o que eu falei agora Mas tá bom Porque tem um carinha aqui Eu vou me vingar Eu vou me vingar Eu vou me vingar Corre naruto Pega naruto Obrigado Mais um kill pra mim Vem 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 Ah meu Deus O cara não Não morreu Que jeito Que o cara não morreu Ah eu joguei duas concursos ali Mas eu tô com medo De ir lá e morrer Então eu vou vir pra cá Ah não Ah não Ah bom Deixa eu correr pra cá Deixa eu correr pra dentro aqui galera Porque tá muito tenso ali no meio Vou ir lá no fundo agora Ui Falta só dois Eu não posso morrer aqui agora Falta só dois galera Só dois Deixa eu ver Eu acho que eu vou voltar aqui pra dentro Melhor Aqui acho que se o cara vir aqui É mais fácil de eu pegar Deixa eu dar uma bisoiada aqui rapidamente Ah cara Eu não acredito que eu erro as facadas mais fáceis que tem Velho As mais fáceis eu consigo errar Ai Como eu sou burro Beleza Que ótimo Só porque eu queria pegar uma medalha Será que eu tô pedindo muito? Uma medalhinha só no vídeo de hoje Só uma medalhinha Tá Vamos lá galera Vou começar a usar minha técnica Vai machado Ah Ah meu Deus do céu A faca não mata Velho Mas pelo menos eu sou muito lenhador Minha faca não mata Eu vou começar a usar minha técnica antiga Dos samurais jedis galera Que é De falar a Hadoopin no momento de dar a facada Eu consigo Controlar melhor ela Será que meu machado mata aqui? Ah Nem sei onde o cara tá Hadouken Beleza Olha tem um Ah Meu Deus Eu morri Eu sabia que tinha um negócio ali Mas não deu tempo de eu frear Deixa eu voltar Ou pra morrer alguém de sniper aqui Morreu alguém de sniper aqui Tem algum camper maldito aqui Tá Tá Tem uma carinha do meu time ali Não vou pegar lá não Vou vir pra cá mesmo Aqui no fundo galera Vou pegar o cara aqui Beleza 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 machado Rancou a orelha do cara Mas não matou ele Ótimo Aqui galera Tem um capiau aqui dentro Não Não tem mais não Morreu Tem um capiau aqui embaixo Aqui em cima Droga Um Dois Três Corre 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 Passei Agora vou pegar Pelas costas Meu Deus Aqui 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 Ah velho Não mata ele não Deixa pra mim Eu tô precisando Deixa eu subir aqui de novo galera Vou camperar aqui de novo Ah não tem mais um machado Ah meu machado aqui Beleza Deve ter Acho que tem carinha Vindo pra cá Ah droga Joguei errado Ah meu carinha Tá indo bem pra onde Eu queria ir Tomar que ele morra Mentira É o cara do meu time Mesmo assim Tomar que ele morra Tá bom galera Ele não vai morrer E também Não vai matar ninguém Porque os caras já se vazaram daqui Droga Joguei o machadinho errado Deixa eu catar de volta Quer ver eu aparecer aqui Ter 30 Nego Beleza Eu não tenho Então eu vou vir por trás Porra Tá difícil achar os caras aqui Tem velho Tem um cara do meu time aqui Que já tá Mandando um Hellstorm E tá dando dois segundos O cara tá acabando Com os Com os Time inimigo aqui Tem um carinha lá em cima Que eu vi galera Ah O cara atravessou minha faca Velho O cara É o top O cara leva a facada E não leva dano Uh Tô muito machadeiro hoje Cara Tô muito machadeiro hoje Esse negócio Devia contar aqui O do machado também Eu acho Vocês não acham não? Eu acho Não que a minha opinião Seja muito importante Mas eu acho Que devia contar Tá Não tem ninguém Aqui Aqui dentro vai ter Galera Saca só Saca só Saca só Como não tem ninguém Viu? Sou muito manjador De onde tá os carinha Meu Deus Vai acabar o mapa Eu não vou matar ninguém De novo Tentar matar Pelo menos mais um No machadinho então Galera Pra acabar A partida feliz E bonito Vamos lá Vamos lá Ah Não deu tempo Nem de machado Machadinho Deixa eu ver quem que é o cara Isso aí galera Vamos pro próximo E último mapa Do episódio de hoje Na qual eu tenho que catar De todo jeito Uma medalha Só tenho né Porque catar na verdade Eu não sei Galera Novamente caiu aqui Plaza É o mesmo mapa Os mesmos jogadores Do episódio Da partida passada E vamos tentar Vamos tentar pegar Uma medalha Agora Pelo menos Aquela de matar Cinco caras Bloodthirst Se eu não me engano É o nome dela Vamos catar Vamos tentar né Já cegar Algum ceguinho Aqui Beleza Droga Ah Sou muito Protegedor De bala Eu vou sair fora daqui Mas não é que Vem um cara Que me mata Só cinco Galera Só cinco seguido Ó Deve ter um caninho Aqui em cima né Deixa eu ficar de primeiro Se ele morrer Eu mato Beleza Não tem ninguém Droga Tentei machadriar Ah meu Deus Não Tacou um negocinho De choque Galera E me fuzilou Ele é muito mal Eu acho que ele não gosta Do Naruto Ele é Ser fã do Sasuke Só que não Deixa eu vir pra cá Agora Ah tem um cara aqui em cima Vai Sobe 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 Morreu Morreu já Morreu Hadouken Beleza Galera Cadê Sai 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 Cara de novo Tem um cara de bazuca Nesse mapa velho De novo De novo Eu não acredito nisso Só vejo dois caras de bazuca Na minha vida Um foi no episódio passado E o outro foi agora Incrível Tem bazuqueiro Na hora que eu vou jogar aqui Aí Ah morreu Não morreu pra mim né Infelizmente Mas morreu O importante é matar Deixa eu ver se tem algum carinha campeirando aqui Sempre tem Só que quando eu venho nunca tem É incrível Deixa eu correr aqui dentro galera Uma corridinha ninja Ai me cansei já Ah mataram Que bom Nossa O cara nem se mexeu Ficou paradinho Só na minha cabeça E eu lá Dendo Cabeçada na bala Beleza Beleza Não vou catar medalha nenhuma Nesse episódio Tô vendo que vai ser um fail total Eu vou matar um Mata 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 Meu amor de Deus Mata 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 Nossa senhora O cara não morreu Meu Deus do céu Só que porra é que essa Como que esse O morre de acho Não morreu Cara Meu Deus do céu Eu não consigo Cara Matar Eu sou muito Moisés Não consegue Moisés 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 Vai machado Droga Meu machado Tá me funcionando mais Cara Até o machado me abandonou Tá triste minha vida aqui Nossa E tinha um cara na janela Tinha um camper na janela Só me esperando Mentira Não é camper não Galera Eu tô Tentando diminuir O cara Mas o cara Na verdade Me matou Deixa eu recuperar o machado Cadê? Ah tá aqui Ah Ah tem aqui também Ah não Peguei Vamos pro próximo Vamos pro próximo Corre naruque Corre 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 Peguei esse Josney Beleza Só três Só três Pra recuperar o episódio de hoje Vai Vai Vamos lá Espero que não tenha nenhum Dinguém de bazuca aqui Hadouken Aqui Aqui Corre 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 Pega 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 Meu Deus do céu Pega Pega Hadouken Ah caramba Não 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 Pelo amor de Deus Mata Obrigado Preciso pegar um cara aqui Mais um só Pra pegar a medalha Agora eu fiquei feliz Galera Agora o episódio de hoje Não vai ser perdido Mas eu tenho que matar o cara primeiro Eu não vou nem sair correndo igual um animal Vou ficar só Só pesquisando Pra onde ir Galera Beleza Eu vou voltar pra dentro Vou ficar por aqui Só analisando o terreno Bem que alguém do meu time Podia pegar o orbital Ai Meu Deus do céu Mata meu parceiro Peguei Peguei galera Peguei Peguei Ai meu Deus Agora passa até morrer pra qualquer um Ai vou pegar mais um aqui ó Ae São muitos palachinhos agora Agora são muitos palachinhos Tem um aqui atrás de mim Tem um aqui dando volta igual eu Brincando de cirandinha aqui Vou mandar até o passaralho já Vai lá passaralho Ótimo Que nem meu passaralho mata Incrível Aqui galera Vai ter um crime Vai subir aqui eu acho Vem pra cá Ai droga Isso Valeu Ótimo Ah se não fosse acabar o jogo agora Tão rápido Podia até pegar mais um né Droga Pena que o jogo não me ajuda galera Mas foi aos 45 do segundo tempo Que eu consegui salvar O episódio de hoje Pegando uma medalha E acabou Vai acabar Eu vou matar o último Ai um dogão passando ali Tá mais perdido que O gibã Mas tá passando ali Ah foi o cachorro que matou Saca só O cachorro deu um Deu um ataque rápido No cara galera E Deixou pulga no cara O cara morreu Ó 8 barra 5 Excelente Então é isso galera Muito obrigado Por acompanhar o episódio de hoje Que quase foi um fail Mas salvei Aos 45 do segundo tempo Ótimo E até o próximo episódio Falou E Tchau Tchau Tchau